Ploque 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 Pipoquinha a pular Ploque Ploque eu gosto tanto dela Que delícia o cheirinho pelo ar Toda branquinha com pintinha amarelinha Parece noivinha cantarola Muito sapeca Aqui ó Cheguei professor É eu sei Eu sei Gente é o seguinte Como todos nós chegamos Como todo mundo está aqui na sala de aula Estou vendo que o Pedro faltou de novo O Pedro ele teve uns probleminhas aí e não conseguiu Beleza Beleza gente É o seguinte Eu vim aqui comunicar Eita parece que Gente é o seguinte Entrou uma aluna nova na sala Que vai passar o resto do ano com a gente Pode entrar Oi professor Tudo bem? É a garota Mais gata que eu já vi na vida Pois é gente Essa menina foi a menina que eu me apaixonei Na época eu estava no sexto ano É Ela era a garota mais gata que eu já tinha visto na minha vida Foi Mas enfim Gente eu vou começar a chamada aqui né Eita Vamos começar a chamada Vamos começar a chamada Vamos começar a chamada 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 Só que antes de eu começar a chamada Eu preciso que você se inscreva nesse canal Porque já estamos quase chegando a 80 inscritos Então me ajuda e se inscreve nesse canal Beleza Tamo junto E é nóis Tá bom É Vamos começar aqui É O Pedro faltou É Márcio Presidente Opa Quer dizer Presente Engraçado Pedro Alvarez Cabral descobriu o Brasil E o Bolsonaro Destruiu o Brasil